Fiquiô nasceu no centro, entre montanhas e o mar Fiquiô veio tudo lindo, tudo índio por aqui Índio América, seus filhos, foi porque foi Guarani Fiquiô morreu feliz, deixando a terra para os dois Guarani foi pro sul, dupe do norte E formaram suas tribos, cada um no seu lugar Desde quando se encontravam pelos rios da América E lutavam juntos contra o branco em busca de servidão E sofreram tantas flores arcoados no sertão Fiquiô entrou no Amazonas Fiquiô na lua cheia Fiquiô na lua cheia Fiquiô na lua cheia Fiquiô na lua cheia